Pai nosso que estás no céu santificado Seja o teu nome Venha a nós Que o teu reino seja feita A tua vontade aqui no céu E com o nosso de cada dia Dá-nos hoje sem fim Perdoa as nossas dívidas É assim como perdoamos nossos dobedores Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal por teu amor E teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, pra todos sempre Amém 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 Amém